Recentemente a gente montou aí a base dos bombeiros aqui no rebaixados Elite Brasil E pensando nisso eu decidi montar também aí uma base da PRF aqui no rebaixados Elite Brasil Opa! E aí abençoados que a paz do nosso Senhor Jesus cheguei na vida de vocês E mano, é isso mesmo rapaziada, a gente tá montando, estamos com a série aí mano De montar aí coisas que não tem no rebaixado Elite Brasil, beleza mano? E hoje é o seguinte velho, hoje a gente vai montar uma base da PRF aqui no rebaixado Elite Brasil Como que você vai fazer isso, Jean Nelson? Mano, vai funcionar basicamente o seguinte Primeiro a gente vai procurar uma estrutura aqui no jogo né mano, que pareça aí uma base da PRF, certo? E depois a gente vai montar os carros aí caracterizados aí né, com a plotagem da PRF E vamos tá levando todos esses carros pra esse lugar e vamos formar uma base né mano Que uma base é um conjunto assim né, uma área com os veículos e tudo mais né Então vamos começar aqui a nossa procura né mano, vamos começar a nossa procura Mas no primeiro lugar é o seguinte rapaziada, a base da PRF mano A base da PRF rapaziada é tipo, é amarelo, azul e branco também talvez mano Mas é mais amarelo e azul tá ligado? Tipo esse azul aqui ó, só que tá meio branco e azul, acho que não ficou tão legal né mano Então bora continuar pular de cá e bora ver se a gente encontra alguma coisa aqui amarelo e azul né, abençoados ó Aqui tem a loja de tintas, aqui tem a autoescola que foi inclusive aqui que a gente fez aí A base dos bombeiros né rapaziada, que assistiu os últimos vídeos aí, viu bem né mano Aí mano, como é que vocês vão fazer isso véi, acompanha o vídeo certinho aí rapaziada Pra vocês aprenderem também a fazer a base da PRF aí, no rebaixado ali de vocês, tá ligado mano Pra ficar top né, vou continuar rodando aqui o mapa Pra ver se a gente vai estar encontrando aí algum lugar que esteja caracterizado aí da PRF né mano Que seja parecido aí com uma base da PRF pra gente estar montando aí, começar a montar os veículos né É mano, olha aí ó, aqui tem um drive-throw, é mano, mano já sei um lugar que pode ficar top rapaziada ó Já sei até um lugar que pode ficar bacana, onde genial, é um lugar bacana tá ligado Tipo assim, é, poderia ter um lugar melhor né mano, mas vai ficar top também É aqui ó mano, nos correios rapaziada, olha aí ó mano, lugar que tem as cores da PRF mano Aí ó, o Rapidex tem as cores da PRF né mano, azul e amarelo, inclusive tem até umas partes brancas né mano Então, tá aí, eu já achamos um lugar onde vai ser a base da PRF Inclusive mano, aquela parte ali de dentro, parece até a parte que resolve os BOLAR da PRF A parte de dentro mesmo mano, então eu acho que ficou no lugar perfeito pra ser uma base da PRF Esse, 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 SEDEC né mano Então, vamos lá, vamos começar, primeiro a gente vai montar aqui o caminhão, certo Vamos montar o caminhão do, do, da PRF, pra que o caminhão da PRF? Mano, é o seguinte, PRF né, precisa de enchar alguns veículos, aí né Ah, tá aí legal, aí, vou precisar de um caminhão da PRF pra poder enchar os veículos ilegais E pra enchar os próximos carros da PRF, caso dê algum problema né mano Então, a gente vai precisar aí, de um caminhão da PRF, abençoados Vou afastar aqui a câmera ó E vamos lá, abençoados, vamos pintar ele aqui de azul forte mano Tem que ser esse azul aqui ó mano, azulzinho forte, beleza E o caminhão não para de andar mano, aí ó Mano, tipo, vai ser azul forte com o vindo amarelo mesmo, rapaziada Vai ser isso aqui mesmo mano, o caminhão da PRF é isso aqui mesmo, tá ligado? Não tem muito o que mexer não, beleza? Aí ó, é isso aqui mesmo, o nosso caminhão da PRF Já tá pronto aqui o nosso caminhão da PRF, certo? Então vamos levar ele lá pra... Já bora deixar ele já posicionado lá já né Lá do lado E mano, eu achei esse lugar aqui perfeito rapaziada Pelo seguinte motivo mano, ó Acompanha o meu raciocínio mano Essa base aqui do Rapidex, ela pode funcionar perfeitamente mano Como a base da PRF, tá ligado? Tanto pela cor, como pelo lugar que ela fica E tanto pelo espaço que ela tem mano Tipo, tem um espaço do lado, tá ligado? Vamos dizer que aqui é o pátio de colocar os veículos, tá ligado rapaziada? Então mano, é um lugar perfeito na minha opinião, tá ligado? Aqui é o pátio de colocar os veículos aí apreendido né Aí aqui a frente aqui ó, falta só colocar uns cones né E até a parte pra você subir aqui, bonitinho né Aí ó, e aqui é a base né velho Aqui onde resolve os problemas né, os trâmites Então, vamos lá mano, vamos partir agora E vamos ver qual vai ser os próximos carros que a gente vai tá montando né mano Que a gente vai precisar aí de alguns carros a mais aí Pra tá montando né mano Acho que a gente vai precisar talvez também de uma carretinha É bom né, uma carretinha também É bom também a gente ter uma picape Correto, é muito importante também ter uma picape E bora ver aí qual vai ser os carros que a gente vai tá pegando E bom abençoado, já tô chegando aqui na oficina já mano E vamos ver aqui qual os carros que a gente vai tá pegando né mano Vamos lá ó, vamos selecionar aqui os carros Mano, eu sei que a PRF também mano Eles usam os carros de luxo às vezes, tá ligado? Então bora pegar aqui ó mano, um Mustang, certo? Um Mustang vai ser mais prático Pra precisar ir dar, perseguir algum cara com um carro muito rápido Aí a gente tem um carro muito rápido que vai ser o Mustang né Vamos pegar uma picapezinha também aqui ó mano A picape vai ser aí a S10, beleza? A nossa S10, querida S10 Vamos pegar também aí uma van né mano Precisamos de uma vanzinha aí da PRF Mano, eu acho que por enquanto tá bom rapaziada Depois a gente pode tá colocando mais aí né Talvez se a gente precisar a gente pega mais aí, mais veículo né Então vamos lá, vamos equipar aqui a nossa van né Que aqui é a van do da... Mano, apesar de eu nunca ter visto uma van do da PRF rapaziada Mas vamos dizer né mano, que temos aí uma van Kombi da PRF né Abençoado né Vamos dizer, a gente criou né mano A gente inventou aqui tudo aqui então É a gente que vai dizer isso aí mano Eu vou tirar essas rodas de F250 mano Que eu acho que fica um pouquinho feia na Kombi né Vou colocar uma roda aqui decente Uma roda aqui, tipo essa aqui ó Pronto, uma roda séria né Mas que não ficou muito legal essa roda não mano Uma roda toda preta Pra deixar ela toda no brilho tá ligado? Rapaziada, tipo aqui ó Ligou aqui, lançou um... Assim ó, pronto Aqui ficou bacana, tá ligado? Aí eu vou deixar assim ó Beleza? Sim mano, aqui ela tá ainda como Kombi do bombeiro né A Kombi aqui tá como Kombi do bombeiro O bom mano é o seguinte Que a faixa da PRF é amarela, tá ligado? Aí aqui é só a gente vir aqui ó Pintar a Kombi de azul E já foi Já temos aí uma Kombi da PRF mano O problema é só achar a tonalidade do azul certinho Tá ligado? Pra não ficar um azul muito... Tá ligado? A questão toda é só essa Acha uma tonalidade perfil mano É tipo um azul bem escuro assim mano Tá ligado? É um azulzinho assim bem escuro Ó, esse azul aqui é perfeito velho Pena que eu não vou conseguir achar todas as tonalidades por aí Mas mano ó Isso aqui ficou perfeito rapaziada Isso aqui não mano Essa Kombi aí da PRF aqui ficou muito linda essa cor mano Essa ficou perfeita Mano, aqui só tá faltando o símbolo e o nome PRF rapaziada Cê é louco mano Não, não, essa aqui eu curti demais né mano E já vou aproveitar que eu tô com a Kombi aqui né mano Ela vai ser um modelo pra gente pintar aí os outros veículos né Então já bora pegar ela aqui Já bora tá também pintando aqui já o nosso... A nossa carretinha também de azul né Levar pra pintar a carretinha de azul Aí ó, pera aí Afastar aqui bonitinho Aí, vem aí Pronto mano Já pegamos aqui a carretinha né Agora vamos partir lá pra Sérgio Sopa tá pintando aí Nessa mesma tonalidade aqui da Kombi né mano Mano, eu curti demais nessa tonalidade rapaziada Eu curti demais Eu nunca tinha chegado nessa tonalidade aqui mano Ficou muito perfeito tá ligado Depois eu vou ver se eu consigo chegar o incho também Pra essa tonalidade mano Porque eu curti demais essa tonalidade aqui E mano, e olha que a gente nem pintou também aí Os vidros aí de amarelo né mano Que eu acho que não vai ter nem necessidade Porque já ficou muito brabo aqui essa esquina da PRF entre aspas né Então vamos lá, vamos tentar achar aqui novamente a cor A cor é bem aqui assim rapaziada É bem essa cor aqui pro meio aqui assim ó Tirar um metálico Deixa só o brilho Cadê? Aí ó aqui mano É bem aqui assim Porque aqui tá uma parte meio escura né mano Aí não dá pra ver direito Mas não tem problema não Se ficar um pouquinho assim diferente Uma tonalidade da outra Não tem problema não né Mas mano, essa Kombi ficou braba hein rapaziada Olha isso véi Mano, não Eu tô surpreso com essa Kombi rapaziada Sério mesmo Eu não esperava esse resultado aqui Com essa Kombi não mano Ficou muito braba mesmo hein mano Essa Kombi da PRF véi É louco, tá igualzinho véi Igualzinho rapaziada Cê tá doido mano Que da hora véi Mas enfim, vamos lá Vamos colar aqui Aí ó Eita mano Abagaceira aí Agora eu vou colocar aqui já também Aqui a carretinha aqui ó Aqui tem que ter Mano, aqui tem que ter a senha Pra poder estacionar rapaziada ó Aqui tem que ter a senha Pra poder estacionar Certinho Tá vendo ó Eita Espero que eu não bata no caminhão Guincho ali atrás E aqui é piloto Respeita Aqui é piloto menino Aí ó Vamos deixar a carretinha aqui Bonitinha aqui né Estacionada aqui A Kombi eu vou deixar aqui do lado Aqui ó Mano, olha a diferença de cor rapaziada Da Kombi pra Mano, isso aqui ficou muito brabo Rapaziada Mano, porque eu Mano, eu tô curtindo demais Essa cor dessa Kombi véi Sério mesmo rapaziada Ficou muito brabo mano Deixa antes de comentar O que vocês acharam véi E mano, bora partir lá Pros próximos carros né mano Ainda tem que pintar ainda Os próximos carros E já era mano Vamos partir pra lá Que eu tirar lá e volto com vocês Bom rapaziada Tô aqui mano Eu mesmo me surpreendo Com as coisas que eu faço Aqui nesse joguinho véi Na moral mano Mas enfim, vamos lá né Tamo aqui com a S10 do bombeiro Ainda né Vou fechar aqui Essa partezinha aqui de trás Mano, que eu acho Eu só acho legal Com essa partezinha fechada Pera aí Deixa eu ver se tá gravando aqui Rapaziada Porque às vezes eu esqueci De pô, botar pra gravar Mas tá aí ó Tá gravando E vamos lá mano Agora vamos pintar aqui Vamos achar a tonalidade aqui De cor aqui Agora da S10 né mano Vamos vir aqui Afastar ela aqui bonitinha E vamos lá mano Tá aqui Eu não tenho nem nada o que fazer Mano, é só Achar a corzinha dela aqui ó Ó, azulzinho forte Agora tem que ser um azulzinho Bem pra cá ó Tá ligado Só que aqui tá mais pro roupa Pera aí Ó, aqui assim mano Acho que achei a corzinha aqui Nossa mano Bota um pouco de metálico aqui ó Já foi mano Olha aí Olha aí Agora ficou É mano Eu acho que ficou parecido Ficou? Ficou mano Ficou legal Ficou legal rapaziada Só que eu acho que agora aqui mano Pra dar uma destacada Eu vou pintar aqui o insufilme de amarelo mano Só pra dar uma destacada mesmo Tá ligado rapaziada Deixa eu ver aqui mano Cadê insufilme Cadê amarelo Deixa eu ver como é que vai ficar aqui O insufilme amarelo É mano Pronto Aí ó Ficou bom Tá aí demagando insufilme Mano Por que que fica fechando esse negócio Quer dizer Por que que fica abrindo O negócio que fica fechado assim ó Vambora mano Vambora com mais uma viatura aí Da PRF Pronta aí pra nossa base Certo Bem bacana aí ó Vai segurando Abençoados Que da hora mano Aí ó Vamos passar pro laddica agora Teste aqui ó É menino E aí ó Como tá ficando É mano Só que não ficou Da mesma cor da Kombi não Rapaziada Tá vendo A cor da Kombi Mano A cor da Kombi vai ser Eu acho que difícil De achar outra Tonalidade igual a essa da Kombi Pô mano Não ficou a mesma tonalidade Da Kombi não Mas ficou parecido um pouquinho Tá ligado Era mais escuro um pouquinho Era mais escuro um pouquinho Mas tá aí ó Mano Essa aqui ó Essa viatura Eu vou deixar bem aqui na frente Que é a minha que tá Parando aqui os veículos Tá ligado Deixar ela bem aqui na frente Aí ó Prontinho E bora agora pro Mustang Mano Mustang vai ser brabo Hein velho Mustang O Mustang Mano O Mustang vai ficar bem da hora Rapaziada O Mustang aí Vai ser mais com alguma Exposição aí da PRF Alguma coisa assim do tipo Tá ligado Porque eu acho que eles vão utilizar Muito Mustangão não Né mano Não tinha outro carro Melhor eu acabei Colocando Mustangão aí Mas eu acho que ele não vai ser Tão útil assim pra gente não Aí ó Por exemplo Tem uma corrente na favela O Mustang é baixo né mano Um carro que não dá pra entrar na favela Pra correr com ele na favela Então eu acho que o Mustang Vai ficar um pouquinho mais de lado Vai ficar um pouco mais de lado assim né Mas vamos bora lá Porque ele já tá ali na frente Bora lá Mustangão Chegou a sua vez De ser equipado pela PRF Mano Bora lá Bora lá Bora lá Bora lá O bichão tá alto Né rapaziada Esse aqui tá alto Vou dar uma baixadinha nele aqui né mano Porque Mustang alto não combina né rapaziada Tem que ser baixo mano Mustangão tem que ser Como baixinho daquele modelo brasileiro Pronto Chegamos aqui Agora vamos tá equipando aqui Eu faço aqui a câmera certinha aqui ó Beleza véi Vamos lá Olha aí véi Você tá doido Vamos lá Faixinha nele né Pera aí Ele já tá com faixa eu acho Já tá Faixa no Mustang Agora eu boto a faixa aqui amarela né mano Agora a gente tem que pintar o Mustang agora De outra cor né Mustangão aqui É azul mano Vamos pro azulzinho E vamos lá mano Vamos tentar aqui achar a tonalidade da PRF Olha aí ó Olha aí Aê rapaz Tem um pouquinho do metálico Aí ó Acho que a gente encontrou Encontramos aí a tonalidade Agora deixa eu ver se esse amarelo dá pra dar uma clareada maior aqui Deixa eu ver É tá bom o amarelão aí Jogar um insulfimo amarelo também mano Acho que jogando um insulfimo amarelo fica bacana também aqui ó Aí ó É não fica bonito mas fica mais parecido tá ligado Mano o Mustangão também Eu acho que o Mustangão ficou na corzinha certa hein rapaziada É louco mano Mustangueira ficou da cor certa véi Olha isso mano Que da hora rapaziada Ficou top hein mano A minha humilde opinião Ficou bem da hora Bora levar lá pra fechar com chave de ouro aí mano A nossa base da PRF véi Vai segurando abençoados Olha isso mano Mano ainda não ficou Cada um fica com uma cor diferente rapaziada Cada um ficou com uma cor diferente mano Tá ligado Cada um ficou com uma cor diferente A cor que eu mais gostei mano Foi a da Kombi tá ligado A cor que eu mais curti foi a cor da Kombi Mas vamos organizar aqui os carros Deixar tudo aqui organizadinho né mano Só pra gente ver aí como é que vai ficar a nossa base da PRF Certinho aqui ó Colocar um Mustangão aqui Bonitinho né Ainda dava pra colocar mais um carro aqui né mano Só que eu não quis colocar Então já tá o suficiente aqui ó Bora botar a viaturazinha ali ó Aí ó mano Cuidado hein rapaziada Na hora de fazer drift aqui mano Aqui agora é uma base da PRF meus amigos Aqui é uma base da PRF Então tomem cuidado aqui né Ou passar por aqui Abençoados aí ó Pronto fio Tá aí ó A base da PRF No rebaixados Elite Brasil Mano Olha isso rapaziada Cês curtiu mano É a pergunta que não quer calar né rapaziada Cês curtiu mano Deixa aí nos comentários Se vocês curtiu Se vocês gostou Certo mano Que é o que eu mais gosto de saber Se vocês curtiu Ó mano Ficou da hora de Nelson Não de Nelson Ficou muito legal Ah de Nelson Isso aqui dá pra melhorar Tá ligado Então comente aí Deixa aí nos comentários Tá sabendo né Bate aquele printzão maroto aí E mano É esse aí O vídeo abençoado Se você gostou Deixa o like Tamo junto é novo Meus amiguinhos